Nossa, Zack, o senhor é sangue ruim mesmo. Pois sou, e qual é o problema? Estou farto de ser boa pessoa. Por isso, bora lá rosar. Muitos de vocês devem estar a perguntar. Mas, Zack, o que é que se passa? Conta-nos. Por que estás tão alterado? Bem, meus queridos e caros amigos, o que se passa é que eu estou farto dessas pessoas que andam a julgar-me por ser quem eu sou. Estás a ver? Eu não posso ser uma Taylor sem ser julgado. Estás a ver? Poucas pessoas vão perceber disso, mas pronto. Como provavelmente vocês já leram o título do vídeo, eu hoje venho a criticar alguma destas pessoas que também me criticam. Pois é, estou farto de tanta falsidade entre este grupinho, não é? Pois. Mas, enfim, basicamente eu hoje venho para arrasar com todas estas pessoas que pensam que são, olha, queixo subido, não é? Mas são cabeça no chão. O que? Que sentido fez isto agora? Enfim. Mas, sinceramente, eu estou farto. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou criticar alguma destas pessoas. Basicamente, eu vou entrar no Instagram destas pessoas e vou julgar as fotografias que elas têm publicado lá. Por isso, bota pra frente. Ok, como vocês podem ver, temos aqui o meu lindo, maravilhoso Instagram. Eu acho que vocês deviam seguir, porque eu publico fotos lá muito giras, muito interessantes. Não tem nada estranho. Por isso, sigam-me no Instagram, porque é muito giro. Mas, bem, bora lá começar logo com a primeira pessoa. Encontramos logo ela aqui. E, pá, e logo também encontramos uma imagem de Galha Gaja completamente arrasada na vida. Podemos ver que nesta imagem temos Galha Gaja no seu escritório, completamente desorganizada. Nota-se mesmo que Galha Gaja é completamente desorganizada. E nesta imagem também temos Galha Gaja sem o eyeliner. Pelo menos podias pôr um bocadinho do eyeliner, porque melhora um bocadinho o teu visual, estás a ver? Nesta foto estás plof, estás a ver? Temos também Galha Gaja que recém fez o busto, porque está ali vermelhinho. Nota-se bastante. Eu acho que tu podias ter posto um filtro para poder melhorar, pelo menos, a imagem, estás a ver? Pelo menos disfarçar aquela depilação ao busto, estás a ver? Mas, pronto. Encontramos também Galha Gaja a imitar-me na fashion com estes óculos. Desculpa lá, amiga, mas eu fico melhor. E temos também Galha Gaja gordinha fazendo gordice com aqueles chocolates de pobre de um euro. Mira, pelo menos se as gordinhas fazendo gordice, você tem que comprar coisa mais chique, tá vendo, cara? Enfim. E por último encontramos Galha Gaja arrasadíssima na vida, outra vez sem eyeliner e a chorar. Por quanto triste a sua vida é. Por quê? Porque ela é um parola. Enfim, Galha, tenho pena de ter, coração. Tenho muita pena. Bora lá passar para a seguinte pessoa, o senhor Jonas Grancha. Aqui está, pesquisando o que temos. Meu Deus, que imagem é esta? Logo ali nas primeiras imagens encontramos Jonas Grancha com uma fashion muito estranha, umas leggings cor de rosa e roxa. Isto parece aquele padrão de girafa, estás a ver? É muito estranho, é muito estranho. Encontramos logo ali também Jonas Grancha a tentar marcar tendência com um prendedor de roupa no cabelo, desde quando se faz isso, de não, esta fechão do Jonas. É muito estranha, deve pensar que é uma Lady Gaga para fazer estas coisas. Não, desculpa lá. Eu acho que eu já sei, talvez, o que dá-te de anos. Vai ser uns puxinhos para o cabelo. Acho eu, não sei. E aqui encontramos Jonas Grancha a imitar o Harry Potter. Só falta cicatriz para ficar um cosplay muito... Muito tiro. Acho eu, não sei. Talvez, não sei. Falta aqui um bocadinho de originalidade, senhor Jonas Grancha. Mas, é, até gosto. Passando para a seguinte pessoa, que é a dona Inês Rochinha. Vamos lá ver o que encontramos no seu Instagram. Logo aqui, em primeiro lugar, encontramos Inês Rochinha com pouca roupa e também a imitar a grande butera com estas botas acima do joelho. Temos Inês a pensar que está na selva, mas não. Inês não é nenhuma selvagem do Game of Thrones, estás a ver? Falta-te roupa. Esta imagem é um bocadinho porno, por meu gosto. Eu acho que tu não devias publicar estas coisas. Mas, é, cada um sabe aquilo que faz. Ok, nota-se mesmo que a Inês gosta muito de imitar a grande butera com estas orelhas de gatinho. É só a Ariana Grande que usa isto. Por isso, é, Inês, é, eu acho que tu tens de arranjar uma nova inspiração. Por quê? Porque a grande butera já passou de moda, acho eu. Passando para a seguinte pessoa, vamos lá procurar Miglu. Aqui está. Logo aqui, em primeiro lugar, encontramos Miglu a babar. Ou seja, quer dizer, Miglu não sabe beber água. Flor, uma coisa tão simples que é beber água. Tu não sabes fazer isso? Tu és tão inútil para isso, Flor? A sério. Eu acho que tu devias procurar um tutorial no YouTube de como beber água. Porque, é, não. É, não. Aprenda. Encontramos logo aqui também Miglu a imitar também a grande butera. Tá a saber? Esta cena das orelhas de gatinho está muito de moda. Não sei o que se passa. Eu acho que é, é, é muito, muito horrível. Não é nada flawless. Mas, é, pronto. As pessoas como estas não sabem ser flawless como outras a ver. Enfim, é, coisas da vida. Logo depois, bota, buscar, Patrícia, Dona Pudim. Vamos lá ver o que a Pudim tem por aqui. Encontramos logo aqui uma imagem de Pudim a sorrir, feita, parola, a imitar galha-galha no seu eyeliner. É, pronto. Não tem mal, não é? Básicos, imitam outros básicos, a vida assim. Enfim. Ou também pode ser Pudim a pensar. Ai, meu Deus, era tão gatinho, mas tinha tanta vergonha de falar com ele. Oh, Flora, arranja que leões se falam com o indivíduo. Não tem mal nenhum. Entretanto, fiquei sem bateria e não me dei conta. Brutal. Caso vocês não tenham percebido, isto tudo era ironia. Eu gosto muito destas pessoas. A Isaac não mentes. Eu sou tão mal a mentir. Mas sim, era ironia. Juro que era ironia. Mas enfim, pessoal, isto é tudo pelo vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar cá embaixo na caixa de descrição o link dos canais de todas estas... De todas estas pessoas que eu estive a falar agora. E... Nada mais. Já sabes, mete o like caso tenhas gostado deste vídeo. Subscreve-se aqui ao canal se não estiver subscrito. E também... As cenas. Só isso. Já? Já. E bem, isto é tudo. Um grande abraço. Muito gordo, fofinho. E vemos na próxima semana. Adeus! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.